Olá, eu sou a Katia Bivara e estou aqui para mais um Gênis. Mãe de youtuber que tinha quase um milhão de seguidores é presa porque torturava seus filhos quando atuavam mal no canal. Michelle Recknick tem 48 anos, tem 7 filhos adotivos e 2 biológicos. Michelle e os seus 7 filhos comandavam o canal com mais de 250 milhões de visualizações. Michelle foi denunciada por sua própria filha biológica e as outras 7 crianças foram liberadas pelo Serviço Social Americano. Tem uma nuvem negra aí no YouTube, hein? Agora vamos para o aniversário da MC Melody. Quem não sabe quem é ela, é aquela do falsete. Eu não consigo não, só a Melody mesmo. Gente, Melody estava linda, maravilhosa, maravilhoso, todo trabalhado no brilho e toda na beleza local de São Paulo. Gente, topinha de São Paulo, lindo. E muitos convidados, né? Cada convidado é mais top, do top, do top, do top e do top do mundo. Cada top é um topo. É mesmo, é? Então, gente, até a Luara e a Titi estava lá. Dezenas e dezenas de parceiros lá. E as stories devem ter 1 milhão e 500 de stories lá. Para ela agradecer. A minha amiga best friend, a Maitê Katunda, também é uma youtuber famosíssima. Não, gente, famosa gozinho eu, né? Maitê, famosa gozinho eu, né? Ela esteve essa semana em São Paulo, na feira da Abre. Primeiro, porque não me chamou. Estou muito chateada porque eu ia curtir, ia fazer, ia pagar vários micos na feira com você. Porque eu sei que você ama pagar mico. Então, Cátia Capivara não foi. Que legal, né? Cátia Capivara ama pagar mico. E Maitê não me chamou pagar mico com ela. Vi stories dela que tem uma banheira ali de slime. Como Cátia Capivara também ama. Não me chamou. Mas quando você acabar de assistir esse vídeo, vai lá e vê os vídeos dela que tá bombais. Tipo, tem um monte de vídeo lá da feira. A feira da Abrim. E o canal dela é Isabelle Maitê Katunda. Daqui a pouco, corre lá pra assistir. Daqui a pouco que eu não acabo o vídeo, tá? E a outra minha best friend, a Gabriela Abreu. Está na meta dela de 20 mil inscritos. Então, daqui a pouco, vocês correm lá pra se inscrever no canal dela. Porque daqui a pouco ela tá batendo 20 mil inscritos. Conto com a azulzinha de todos vocês. Gente, vamos falar com o assunto de Momo. Pois Momo está tirando. O seto das pessoas está tirando a paciência de outras pessoas. Porque essa Momo não dá muito certo. Tira a paciência de blogueiras, de youtubers, de mães, de pais, de crianças. Gente, essa Momo está tirando a parte do Brasil inteiro. Até do próprio Deus está tirando. Então, gente, raciocina comigo. Aqui tem como raciocinar, aprender, olhar nos meus olhos, o que eu tô falando. E, gente, onde que eu tô? Todo mundo da rua. Porque não é dejo essa Momo, não. Olha aqui. Quer dizer, então, porque a Momo tá falando pra se matar, não tá? Então, quer dizer, exemplo, uma amiga Maria Joaquina, que tá do meu lado. Falou assim, vamos fazer slime? Ok, vamos. Que cor? Rosa? Eu vou lá. Ah, também quero rosa. Então, quer dizer, se a gente se meter... Ah, tá bom. Essa decisão é de cor. Que é igual. Mas, ok. Se sua amiguinha botar a cabeça deba... Igual a minha mãe fala. Se sua amiguinha botar a cabeça debaixo do trem, tu vai botar... Não! Aí ele ficou igual uma cara de beijo, assim. Não. E se sua amiguinha quiser pular do último andar de um prédio, tu vai pular? Não! Não. Então, gente, isso tem que ser raciocínio. Porque até que a Capivara não pensa muito, mas tudo bem que eu penso. Às vezes eu penso pro lado positivo também. Que a Capivara também pensa. Gente, se a amiguinha me mandar tu cortar teu pulso, como que ela tá falando, rasgar aqui... Tu vai rasgar? Não! Se a amiguinha falar, agora tu vai cortar teu pescoço. Tu vai cortar? Não! Gente, pensa, por favor, né? Gente, sabe que a amiguinha tá assim, desesperada na internet? Ela tem bilhões e bilhões de filhos. Primeiro, ela é uma galinha pássaro. Porque, olha essa foto aqui, é ridícula ela, né? Ela acorda cedo, lava, passa, cozinha. Acho que nem tem como fazer necessidades, mas tudo bem. Ela precisa se cuidar. Como? Ela precisa fazer uma harmonização facial. Precisa botar... Enche mais a tua boca e também diminuir aquela boca, porque a boca vem até aqui. A nossa boca vem até aqui, sabe? Mais bonitinha. Não tem tempo nem de fazer uma escova no cabelo. Porque aquele cabelo dela vai bater o pé, né? Porque é um negócio liso. Nem fazer uma escovinha bonita, né? Não, precisa diminuir aqueles olhos. Porque é um negócio desse tamanho também não dá. Ela precisa se cuidar, gente. Por isso que ela dá medo. Imagina ela se cuidando. Como que ela vai ficar igualzinho? Ela vai ficar igualzinho a casa que ela vai ficar fora, né? Linda, maravilhosa, chique. Gente! Olha aqui o que eu vou contar pra vocês. Gio Rodrigues, sabe? Engraçada, linda, maravilhosa. Que eu acho dela, né? Sou muito fã. Sou fã número um dela. Vai ter uma oficina de slime na Happy Cold, gente. Lá da freguesia. Uma slime tecnológica. Tecnológica. Cássica Pivara. Como que é isso, Cássica Pivara? Cássica Pivara? Isso, deve ser top, hein? Uma slime tecnológica. Cássica Pivara, vamos fazer isso. Eu não sei nem onde está a minha cabeça. Eu sei onde está a minha cabeça porque ela é grudada no pescoço. Eu sei onde está o meu pescoço porque ele é grudado no meu corpo, né? Porque se não fosse, eu estaria, meu pescoço estaria aqui. Gente, e a oficina, eu tenho certeza que vai ser top. Top dos tops, do top, do top. Eu acho que até eu vou na oficina da Gio, hein? E para mais informações, só... Vem aqui na descrição do vídeo para mais informações. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like. Compartilhe com todos os amigos para eles se inscreverem aqui no canal. E fique com erros de gravação. Mas primeiro, vamos assim. No próximo G News eu vou contar um babado do babado dos babados. Gil Rodrigo já está lançando... Não vou falar, gente. Mas eu sei que vai ser top. Top dos tops, do top. O que é que eu conheço de gravação? Então, gente. Bota-se em hashtag. Vamos cuidar da Momo. Ela precisa se cuidar. Como? A nama que a gente já fez mesmo. Ela precisa fazer uma harmonização facial. Gente, vamos falar com o assunto de Momo. Não sei por que eu botei meu rabo de cabalho lá na... Não. Não. Então, daqui a pouco, vocês correm lá para se inscrever no canal dela. Porque daqui a pouquinho ela está batendo 20. Eu ia falar 22. Daqui a pouco ela está batendo 20 mil inscritos. Tô trabalhando no brilho, na beleza local do Rio de Janeiro. Não, fui em São Paulo. Então, tô na beleza local de São Paulo. Então, gente. Até a Luara aqui de Itaparra. Gente, deixa eu saber mais aqui do babado. Cate Capivara. Como que é isso, Cate Capivara? Gil? Eu ia falar Gil, eu ia ver. Ixi, Maria. Cate Capivara. Cate Capivara. Cate Capivara. Ixi, Maria. Cate Capivara. Vamos lá fazer isso. Eu não sei nem o estado da cabeça. Eu sei o estado da cabeça porque ela é gudada no pescoço. Eu sei o estado da pescoço porque ele é gudado no meu corpo, né? Porque se não fosse, eu juntaria meu pescoço, meu pescoço estaria aqui. Cate, a oficina. Gente, e a oficina, eu tenho certeza que vai ser top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.